Mais um projeto de lei estapafúrdio para o festival de besteiras legislativas do setor. Foi apresentado pelo deputado federal Marcelo Van Hatten para legalizar a importação de carros usados. E passou na semana passada pela primeira audiência pública na Câmara dos Deputados, onde foi duramente criticado por representantes do setor. O projeto permitiria qualquer pessoa física ou jurídica importar um carro usado, hoje restrito aos colecionáveis, com mais de 30 anos de fabricação. No projeto, a única restrição prevista é o nível de emissões de poluentes, que deve respeitar a nossa legislação. E também a tributação, limitada aos mesmos percentuais que incidem sobre veículos similares aqui produzidos. Mas nada exige a respeito da nossa legislação de segurança, nem os padrões de eficiência impostos às nossas fábricas. Não explica também quem será responsável pela manutenção, já que podem vir até marcas que nem existem no Brasil. O deputado com certeza não sabe como funciona a importação de usados para o Peru, Paraguai e Bolívia. São carros provenientes, em sua maioria, de países asiáticos, com direção à direita. A conversão do volante pedaleira para a esquerda costuma passar por um inacreditável e grotesco processo. Às vezes deixando o painel de instrumentos para a direita e os pedais na esquerda ligados ao outro lado, com roldanas, correntes e cabos. Muitos desses importados foram acidentados e sucateados na origem e reparados no destino sem nenhum critério técnico. Como foram descartados, custam muito barato lá fora, cerca de 500 dólares. E vendido nesses países por 2 mil dólares ou 10 mil reais. No Paraguai, o limite é de 10 anos de idade. Equador e Peru, 5 anos. O projeto do deputado Van Hatten é omisso quanto à idade. Pode vir qualquer furreca que transformaria o Brasil num sucatão internacional de automóveis. Essa permissão aumentaria o desemprego nas fábricas e ainda vai na contramão do que se deseja para a nossa frota. Eliminar os cacarecos que poluem, atentam contra a segurança e provocam congestionamentos com suas panes. São poucas as chances desse projeto continuar caminhando em Brasília. Mas como tudo é possível nesse país dos absurdos, o projeto pelo menos ainda deverá passar por outras duas comissões na Câmara e é submetido também à aprovação do Senado, para então ser sancionado pela Presidência da República. Gostou desse vídeo exclusivo? Quer ver outros do autopapo.com.br? Então assina o vídeo no YouTube, cutuca o sininho, continue conosco. Até a próxima. Muito obrigado.